Rapaz, o vereador tá catunda, viu? O vereador é brabo. O vereador é o Sata Moita, é o Sete Pelo, é o Kibimba, é o Gramunhão, é o Demo. Olha ele, brabo, Virgem Maria. Tiago, do PDT. É o mesmo partido do Ciro Gomes, né? Será que ele pegou e é mesmo? Será que faz parte do... No estatuto. Olha, pra entrar no partido você tem que ser macho. Gritar com todo mundo. Você que manda, calha a boca! É, aprender primeiro... Tiago, esse é o vereador Tiago. Você já sabe pilotar reto-escavadeira? Tá na hora de fazer o curso, não é? Vai que tem aí uma manifestação, não é verdade? E depois você pede licença e vai ganhar dinheiro em casa. Olha, ô Tiago, sabe o que é isso? É mau costume. Achando que ainda tá no... Rotrora, os coronéis do interior do estado. Que tem muito ainda. Esse aqui é daqueles que botam o Petro... Você viu a cena? Eu vou botar a cena mais uma vez. Coloca a cena. Coloca a cena. Repete a cena. Pode soltar. Tela cheia, tira a esquerda. Vamos ver. Percebam. Esse aí, careca, é o vereador. O outro lá é o locutor também. É o advogado, desculpem. É o advogado. Chegou o vereador. Olha, pau! Pau! Quando você falar de mim, faz com o mundo. O que é, rapaz? 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 Você presta atenção, rapaz. Você vinha aqui falar essas merdas que você tá falando aqui. Você tem que falar a verdade. Porque eu voltei naquele projeto lá, eu voltei. Agora, você, a partir de hoje, quando você falar de mim, você sai do mundo. Seu merda. Você é um bó. Você nunca foi homem, rapaz. Só que você... Preste minha atenção. Eu vim aqui, só dá teu recado. Tá legal? Eu não tenho certeza que se dica da sua parte, nem de homem nenhum, não. Que nenhum você é. Você é um merda. Rapaz, você me respeite, rapaz. Respeite o caralho, deve ser merece respeito. Você vai ver na próxima vez. Fala no meu nome de novo. Eu vou falar quando eu quiser. Fale, fala no meu nome de novo. Eu falo. Rapaz, você viu isso aqui? Vem cá. Depois de uma besta, você vai dizer assim. Vamos falar de coisa boa. Não é. Não tem mal o que fazer. Mostra lá o locutor, o outro de boné sentado. Todo cagado. Ué, mostra lá o rapaz. O outro fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Ué, 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 ué. Ó, o locutor veio. Oxê. Eu mesmo não me meto, né? Ele baixou, foi usado. Estou vendo é nada, né? Estou vendo é nada. Ué, ué, ué. Olha na hora que o vereador chega. Versão. Entrou o vereador. O machão. Ué, ué. Quando você falar de mim, fala como... O que é, rapaz? O do boné é feio. Oxê. Eu não falei nada. E o operador de áudio mantendo... Volta, 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 volta. Ó. E o operador de áudio mantendo os canais da equalização. É, 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 é. Né? Pessoal. No meu... Num país sério, isso aí já daria cassação. Porque eu ouvi uma ameaça velada no final. Da próxima você vai ver. Se esse cara amanhecer morto por aí... Ó, vereador. Tu tá desarrombado, viu? Vereador. Excelência. Excelência. É pra isso que sou grande do povo? É pra isso, excelência? Ô, Tiago. Dezembro, Tiago. O senhor votou. Ele registrou o seu voto. Ele registrou. Não pode não, é? O senhor tá no tempo. Peraí. A ditadura não disseram que foi em 64? Nós estamos em 2021. E não pode falar não, é? Não é pra gente falar não? Se a moda pega, o cara vem aqui. Ô, neném. Vem, neném. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Vai nós dois pro inferno. Eu... Olha. O velho quebra um. O senhor não quebra um. Ande e embora. Eu e sozinho. Vou nada. Ninguém. Só dá mão de ninguém. Ei, o cara vem me desmoralizar depois de velho. É doido, rapaz. Esse coitado aí, humilhado pelo vereador. Mas sabe o que é isso? Família tradicional. Dadoria de tapa. Mande de irmã na cidade. O povo tem medo dele. O povo tem medo. Por isso que elege. Bota ele de novo. Ótimo. O pessoal é de Catunda. Vem aí, eleição pra governo e deputado. Bota ele como deputado. Não é pra cobrar nada dele, não, tá? Se cobrar, ele bate. Se falar dele, ele bate. Ô Catunda, pega uma passagem e vem até Manaus.